Um baião de pé de serra, aí que saudade de você. Um baião de pé de serra, aí que saudade de você. Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Ajuda aí, Eugênio Avelino, ajuda aí, Geraldinho, ajuda aí, mestre. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim Segura! Segura! Vamos lá! Não se admire se um dia, não se admire se um dia, um beija-flor invadir A porta da tua casa, te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, foi nós que mandamos Que é pra matar meu desejo, faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você Que é pra matar meu desejo, ai que saudade de você Muito obrigado meus amigos, muito obrigado companheiro Cantiga do Boi Encantado É Boi Encantado É Boi que a velha de pegar Na minha vida de vaqueiro vagabundo Já nem dou conta dos perigos que enfrentei Dia pois que das nação de gato que ai no mundo não tem Um só foi que não peguei É Boi Encantado Eu vim de longe, bem pra lá daquela serra Que fica onde as vistas não pode alcançar Recomendado dos vaqueiros de minha terra Pra nessas bandas eles nós representar A elas que vinha a mim dois eu e mais ventania O mais famado dos cavalos do lugar Meu Sabaruno, rei do Largo e do Gratão Vê se não esquece da premessa que nós fez Naquela quadra de ferralar-se e moirão Na luz da tarde os olhos dela e meu cantar A mais bonita de brumada ao pantadão Chorema, relávio Te pega a Boi Arruá A mais bonita de brumada ao pantadão É Boi Arruá E Boi Arruá E Boi Arruá E Boi Arruá E tinha a vera de pegar Dindo o Brasil, Nerol, Chuít, Guadimar Moura, Junqueiro, Pintador, Nuvi, Alvação Junqueiro, Giz, Pedro, Landrez, Malabar Pintado, Laranjo, Rachado, Dubião Boi de Gabarro, Banana, Mocho, Armado De curraleiro ao levantado, Babatão De todos os boi que aí no mundo já peguei Afora lá ele que tem parte com cão O tal boi bufa com esse nunca labutei E o encantado que disse em Nemo a pegar Pra nós levar pras terras daquela donzela Jurema, ela viu te levar a boiar lá Pra nós levar pras terras daquela donzela Jurema, ela viu te levar a boiar lá 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 Simpo acabou, tá subindo na birola Chegou a hora do pinheiro balançar Senti o cheiro do mato da embrana Descansar, morrer de sono na sombra da barriguda De nada vale tanto esforço do meu canto Pra nosso espanto tanta mata Ah, já vão matar tal mata atlântica E a próxima Amazônia e carburetos Seculares impossível replantar Que tristecina teve cedro nosso primo Desde menino que eu nem gosto de falar Depois de tanto sofrimento Seu destino virou tamborete Mesa, cadeira, balcão de bar Quem por acaso ouviu falar da sucupira Parece até mentira que o jacarandá Antes de vir a poltrona, porta, armário Morar no dicionário, vida eterna, milenar Quem hoje é vivo, corre perigo E os inimigos do verde e da sombra O ar que se respira e a clorofila Das matas virgens destruídas Bom lembrar que quando chega a hora É certo que não demora Não chame Nossa Senhora Só quem pode nos salvar É, caviuna, cerejeira, barauna Imbu e a pau da arco Sova, Juazeiro e Jatobá Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba Louite, Paracaúba, Peroba, Massaranduba Carvalho, Mogno, Canela Imbuzeiro, Catuaba Janau, Faroeira, Araribá Pau, Ferro, Angico, Amargozo Gamileira, Andiroba Copaíba, Pau, Brasilo, Chiquitibá Se foca a boca, subindo na pirola Chegou a hora do Pinheiro balançar Sentir o cheiro do mato Da imurana, descansar Morrer de sono na sombra da barrigura De nada vale tanto esforço do meu campo Pra nosso espanto, tanta mata Ah, já vão matar, tal mata atlântica E a próxima Amazônia Carboretos, seculares Impossível replantar Que pesticina teve cedro, nosso primo Desde menino, que eu nem gosto de falar Depois de tanto sofrimento Seu destino virou tamborete Mesa, cadeira, baltão de bar Quem por acaso ouviu falar da sucupira Parece até mentira que o jacarão dá Antes de vir a poltrona, porta, armário Morar no dicionário, vida eterna, milenar Quem hoje é vivo, corre perigo E os inimigos do verde, da sombra, o ar Que se respira e a clorofila Das matas virgens destruídas Com lembrar que quando chega a hora É certo que não demora Não chame Nossa Senhora Só quem pode nos salva É, Caviuna, Cerejeira, Baraúna Ibu e Apalda Salva, Juazeiro e Jatobá Gonçalo, Alves, Paraíba Itaúba, Louro e Peparacaúba Peroba, Massaranuba Carvalho, Mogno, Canela Ibuzeiro, Catuaba Janaúba, Aruera, Araribá Pau, Ferro, Angico Amargoso, Gamileira Andiroba, Copaíba Pau, Brasil, Jiquitibá Quem hoje é vivo Corre em perigo Aquele abraço, minha Aquele abraço Aquele abraço, minha Nas horas de Deus, amém Padre, Filho e Espírito Santo Essa é a primeira cantiga Que nessa casa eu canto Essa é a primeira cantiga Que nessa casa eu canto Sei que são nove dias Nove penas Enquanto a espera aumenta O mundo se faz esquecido Na terra dos homens De luzes Coloridas Enquanto a família Reza a novela As notícias que montam Cavalhos ligeiros Vão tomando todo mundo E na casa do lar Esquecidos ficam todos Longe de saber O que foi O que aconteceu E ali ninguém percebeu Tanta pedra de amor cair Tanta gente se partir No azul dessa incrível dor Enquanto a família Reza o fim Segue a novena No abismo de preces E pedidas No sossego De uma bonia Sem fim Enquanto a família Reza a novena Nove dias se passam Marcados sem tempos Sem nada e sem fim No meio do mundo Do medo E de mim despedaçado Em tanto verso Então De orações As salas se faz E lá fora se esquece a paz Uma bomba explodiu por lá Sobre os olhos de meu bem E assim me mata também Enquanto a novena Chega ao fim Banda as bandeiras Benditos passando Pela vida E a novena Se perde esquecida De nós Nas horas de Deus Amém Padre, Filho e Espírito Santo Essa é a primeira cantiga Que nessa casa eu canto Essa é a primeira cantiga Que nessa casa eu canto Sei que são nove dias Nove penas Enquanto a espera aumenta O mundo se faz esquecido Na terra dos homens De luzes coloridas Na terra dos homens De luzes coloridas Só é cantador quem traz no peito O cheiro e a cor de sua terra A marca de sangue Dos seus mortos E a certeza de luta Dos seus vivos Lucha dos homens Mas Música Música Era uma vez na Amazônia A mais bonita floresta Mata verde e céu azul A mais imensa floresta No fundo d'águas e aras Caboclo lendas e mágoas E os rios puxando as águas Papagai e os periquitos Cuidavam de suas cores Os peixes sem grandes rios Curumim cheios de amores Sorri, eu juro, pari O Irapuru, seu pó vir Era flora, fauna, frutos e flores Toda mata tem caipara Para a mata vigiar Veio um caipara de fora Para a mata definhar E trouxe dragão de ferro Para comer muita madeira E trouxe estilo gigante Para acabar com a capoeira Fizeram logo um projeto Sem ninguém testemunhar Para o dragão cortar madeira E toda mata derrubar Se a floresta, meu amigo Tivesse pé pra andar Eu garanto, meu amigo Um perigo não tinha ficado lá O que se corta em segundos Gasta tempo pra vingar E o fruto que dá no cacho Pra gente se alimentar Depois tem o passarinho Tem o ninho, tem o ar E garapé, rio abaixo Tem riacho e esse rio Que é o mar Mas o dragão continua Na floresta a devorar E quem habita essa mata Pra onde vai se mudar Corre índio, seringueiro Preguiça, tamanduá Tartaruga, pele e cheiro Corre, corre, tribo dos camaiurá Mas o dragão continua Na floresta a devorar E quem habita essa mata Pra onde vai se mudar Pra onde vai se mudar Corre índio, seringueiro Preguiça, tamanduá Tartaruga, pele e cheiro Corre, corre, tribo dos camaiurá No lugar que a via mata Hoje a perseguição Grileiro mata porceiro Só pra ali roubar seu chão Castanheiro, seringueiro Já viraram até pião Afora os que já morreram Como a vida e a ribaçã Zé de Nanã tá de prova Naquele lugar tem cova Gente enterrada no chão Pois mataram o índio Que matou grileiro Que matou porceiro Disse um castanheiro Para um seringueiro Que o estrangeiro Roubou seu lugar Pois mataram o índio Que matou grileiro Que matou porceiro Disse um castanheiro Para um seringueiro Que o estrangeiro Roubou seu lugar Foi então que um violeiro Chegando na região Ficou tão penalizado Que escreveu essa canção E talvez desesperado E talvez desesperado Com tanta devastação Pegou a primeira estrada Sem rumo Sem direção Com os olhos cheios de água Sumiu levando essa mágoa Dentro do seu coração Foi então que um violeiro Foi então que um violeiro Chegando na região Ficou tão penalizado Que escreveu essa canção E talvez desesperado Com tanta devastação Pegou a primeira estrada Sem rumo Sem direção Uns olhos cheios de água Sumiu levando essa mágoa Dentro do seu coração Aqui termina essa história Para gente de valor Pra gente que tem memória Muita crença Muito amor Pra defender o que ainda resta Sem rodeio Sem aresta Era uma vez Uma floresta Na linha Do ecuador O que ainda resta Não tem que ver As mãos aqui Pra gente passar essa energia bonita Que você tomando pra nós Isso é bonito, né gente? É Quatro cantadores Quatro ministérios